Vamos voltar, pessoal? Terminar aqui sobre o assunto de cultura organizacional. Então, a questão fala o seguinte, olha, dentre as principais características da cultura organizacional está o clima organizacional, a gente já falou dos dois. Sobre o clima organizacional tem-se, um, está intimamente relacionado com a motivação dos membros da organização. Imagina, funcionários felizes, funcionários cujo clima, quando você vê que o clima ali está favorável, será que tem alguma ligação com a motivação? Claro, né? Eu não posso dizer que a empresa está com um clima baixíssimo e está todo mundo motivado, e nem o contrário. Dois, seu conceito traduz a influência ambiental sobre a motivação dos participantes. Bem, primeiro que a gente não está falando só de influência ambiental. Segundo que não é sobre a motivação. Três, é o sentimento transmitido pelo local físico, como os participantes interagem, como se tratam e etc. Também está correto. Quatro, tem pouca ligação com a satisfação das necessidades pessoais e elevação moral. Pouca ligação? Não, tem muita ligação. Aliás, está ligado. Cinco, um baixo clima organizacional não se atrela com os estados de desinteresse, apatia e etc. Um baixo clima organizacional não se atrela com os estados de desinteresse, apatia e etc. Assinale a alternativa incorreta. Então, a gente está falando que está incorreto o item 2, né? Seu conceito traduz a influência ambiental. E o item 4, tem pouca ligação. Ok? A cultura organizacional reflete a maneira como cada organização aprendeu a lidar com seu ambiente. Portanto, é complexa, repleta de crenças, comportamentos, histórias e etc. Que juntas representam o modo particular de uma organização funcionar e trabalhar. Dentre as principais características da cultura organizacional, tem-se. O que são padrões de comportamento que incluem guias sobre a maneira de fazer as coisas? Se eu estou falando de um padrão que vai ser uma guia de como eu faço algo, eu estou falando de uma norma, né? No iceberg da cultura organizacional, estão presentes os aspectos formais e abertos. E os denominados informais e ocultos, né? Está lá. Artefatos, valores, pressupostos básicos. Nesse sentido, considere as proposições. 1. Percepções e atitudes das pessoas. Ok. 2. Objetivos organizacionais e estratégias. 3. Padrões de interações formais. 4. Relações afetivas. 5. Medidas de produtividade. Quanto aos aspectos informais e ocultos, bem, o que disso daqui pode ser pressuposto básico? Será que eu falar de objetivo organizacional e estratégia, eu estou falando de algo que está oculto? É um pressuposto básico? Medidas de produtividade, será que isso é oculto? Eu tenho que saber quais são, né? Então, a gente está falando dos itens. 1. Percepção e atitude das pessoas. 3. Padrão de interações formais. 4. Relações afetivas. 4. Relações afetivas. 5. Atrair e reter talentos é parte integrante para o sucesso e a sobrevivência da empresa. Há aspectos importantes da cultura que são vitais para atrair e reter os melhores funcionários a saber. 1. Confiança na administração. Será que se eu confio na administração, eu vou me manter mais tempo dentro daquela organização? Será que se eu confio naquela organização, eu vou vir para essa organização? É um item que pode influenciar. 2. Compromisso de curto prazo para os funcionários. Bem, é parte integrante da cultura atender as necessidades do funcionário de curto prazo? Gente, se eu for atender todo mundo a curto prazo, não vai sair nunca do lugar, né? Às vezes até são atendidas essas necessidades, mas mais em longo prazo. 3. Organização voltada ao desempenho. Também faz parte ali da cultura, na questão de atração e retenção. E 4. Empreendedorismo e remuneração. Claro, é um critério que vai ser utilizado tanto na atração quanto na retenção dos funcionários. Então, quais são as afirmações que estão corretas? 1, 3 e 4. Tá? Tendo errado esse compromisso de curto prazo para os funcionários. A cultura organizacional é moldada pelas experiências comuns dos membros da organização. E a maioria das organizações desenvolve culturas únicas ao longo do tempo, através da prática e uso comum. Essas experiências incluem os itens relacionados abaixo, exceto o que está na alternativa. Bem, então a gente está falando que a cultura, né? Que é moldada aí pelas experiências dos membros. Quais são as experiências que estão incluindo esses itens aí? Visões compartilhadas auxiliam no processo de cultura? Intolerância a riscos. Intolerância ao risco vai fazer com que exista esse compartilhamento aí, por exemplo, dessas visões? Mas, sistema de motivação e recompensa vai ser um processo ali onde eu vou trabalhar de prática que vai me ajudar a desenvolver cultura? Vai. Código de conduta vai me auxiliar no desenvolvimento de uma cultura? Vai. Então, intolerância ao risco, eu não posso nem dizer que é uma característica. Seria uma desvantagem, né? Uma desfunção. Uma das definições para a cultura organizacional é A maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as coisas que é compartilhada por todos os membros da organização e que os novos membros devem aprender e concordar para serem aceitos no serviço da organização. Sendo assim, toda cultura organizacional se apresenta em três diferentes níveis. Quais são eles? Artefatos, valores, pressupostos ou pressuposições básicas. Letra D. É outro nome que vocês têm que decorar. Não tem jeito, tem que guardar os três, tá? E aí, a partir daí, a gente começa a falar de equilíbrio organizacional. O equilíbrio, ele vai acontecer também por uma boa cultura. Então, lembrar lá que a cultura é fixa, o clima é variável. Tudo isso é influenciado, né? O clima tem muita influência do meio externo e interno e varia muito. A cultura vem de uma influência dos criadores, mas é depois mantida a partir de quem está ali dentro. E se a gente tem contrapartidas dentro dessa organização, a gente está falando de equilíbrio organizacional. Então, basicamente, gente, o que eu quero dizer quando eu falo de equilíbrio? Eu estou dizendo que as pessoas oferecem contribuições, que tipo de contribuições? Elas vão dar contribuições para atender as necessidades daquela empresa, como o seu trabalho, suas habilidades, o seu compromisso, os seus esforços. Mas, em contrapartida, considerando uma balança, a organização tem que oferecer incentivos. Para quê? Para atender as necessidades das pessoas. Quais seriam esses incentivos? Salário, benefício, segurança, treinamento, novas oportunidades. Então, quando eu falo de equilíbrio organizacional, eu estou falando do equilíbrio desses dois pontos. E aí, gente, não tem nenhuma questão dessa banca que eu encontrei sobre equilíbrio organizacional especificamente. Então, eu trouxe algumas alternativas que podem te mostrar como que ela pode cair na prova para que você, na hora, consiga resolver. É sempre lembrar que, de um lado, vai ter a empresa entregando alguma coisa e, de outro, o funcionário entregando algo. É sempre um equilíbrio entre as duas coisas. No que se refere à gestão de pessoas, equilíbrio organizacional, motivação e liderança, julgue o item subsequente. O equilíbrio organizacional reflete a manutenção de um quadro de pessoas adequado para cumprir o volume de demandas da organização. Bem, equilíbrio não é só o quadro de funcionários. Então, não está certo. Dois, o equilíbrio organizacional de uma instituição pública é mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão controlador. Também não. A gente está falando, não é, de um resultado que vai ser alcançado ali e alguém estabeleceu. É de equilíbrio. O equilíbrio organizacional reflete o êxito da organização em remunerar seus integrantes com quantias adequadas e motivá-los a continuar fazendo parte da organização, proporcionando contribuições que garantam sua sobrevivência eficaz. Aí sim, equilíbrio. Os dois, a empresa entrega e o funcionário entrega. Acerca da administração de recursos humanos, julgue os itens subsequentes. O equilíbrio organizacional em termos de administração de recursos humanos ocorre quando as contribuições dadas pelos colaboradores são compatíveis em quantidade e qualidade com as respectivas recompensas ofertadas pela organização. Equilíbrio organizacional. Então, são esses os pontos que podem aparecer. Olha, em uma situação de equilíbrio organizacional, a organização caracteriza como um sistema ao qual seus participantes concedem contribuições enquanto recebem incentivos, tá? Então, quando falar de equilíbrio organizacional, a gente está trabalhando exatamente esses pontinhos, né? Que são aí, é, sempre uma contrapartida de um lado e de outro, ok? Então, encerrando essa parte de equilíbrio, lembrando o que você pode aí, que pode aparecer na sua prova, a gente vai começar a falar sobre o comportamento organizacional, que é o item 3.3 do seu edital. Lembrar que o comportamento organizacional, ele está sempre ligado à organização, ao grupo e ao indivíduo. Então, a gente fala da dinâmica organizacional, da dinâmica dos grupos dentro dessa organização e do processo de trabalho também, de funcionamento das pessoas dentro dessa organização. Então, dentro do comportamento organizacional, a gente tem vários tópicos. A gente vai falar do próprio comportamento, de liderança, de motivação. Então, a gente vai trabalhando aqui alguns conceitos que podem aparecer com essas bancas. Eu trouxe algumas coisinhas meio misturadas para poder ajudá-los a enxergar alguns tópicos que são necessários e não aparecem nessa banca, tá? Então, a primeira questão aqui, olha. O comportamento organizacional é o estudo sistemático para se prever e influenciar as relações de trabalho entre indivíduos, grupos e da própria organização com eles. Através de estudos sistemáticos, pode-se verificar as relações de causa e efeito nos relacionamentos existentes. A gente está falando aí de variáveis independentes e dependentes. As relações de causa e efeito são analisadas através da utilização de fatores, aqui denominados de variáveis dependentes e variáveis independentes. Uma variável independente é a suposta causa de algumas mudanças em uma variável dependente. Olha só. Uma variável independente, eu estou falando das causas. Então, quando eu estou falando de variável independente, eu chamo isso de causas. O que seriam essas causas? Pode ser, por exemplo, dentro das organizacionais. Um organograma, um processo de trabalho, as funções, a própria cultura organizacional. Mas pode também ter variável independente relacionada aos grupos. Então, é a comunicação, a liderança, os conflitos, poder e também em relação à parte individual. As características, por exemplo, daquela pessoa, de personalidade, a estrutura emocional dela, os valores dela, as atitudes. Tudo isso podem ser causas. Que vão trabalhar variáveis dependentes, que são aí as consequências ou os efeitos. Então, eu posso falar, por exemplo, da produtividade, do absenteísmo, da rotatividade, de satisfação, tá? Da própria cidadania organizacional. Então, ele quer saber aqui, olha, uma variável independente é a suposta causa de algumas mudanças em uma variável dependente. Que foi exatamente o que eu falei com vocês. Então, por exemplo, eu tenho ali uma variável independente, que é uma causa, o líder, a liderança. Que vai gerar alguma mudança na variável dependente. As pessoas estão irritadas com aquele tipo de liderança e começam a faltar muito. Então, assinale a alternativa que contempla uma variável dependente no estudo do comportamento organizacional. Então, características de personalidade do indivíduo. Isso é uma variável independente. É uma causa. Cultura interna da organização, independente. Também é uma causa. Estilo de liderança, independente. Padrões de comportamento aceitáveis pelo grupo, mais uma independente. Tudo isso pode gerar uma consequência. Qual que então aqui é a variável dependente? Cidadania organizacional. A questão não é uma questão simples, Mas se você tem o conceito da diferença de independente para dependente, lembrar que independente é causa e que dependente é consequência, fica fácil de você começar a se perguntar, né? Características de personalidade de uma pessoa é causa ou é efeito? Estilo de liderança é causa ou é efeito? E por aí vai. Bem, aí a gente tem uma questão que já vai ser trabalhada a respeito de motivação. Lembrando que no processo de motivação, você estudou alguns autores que são os mais comuns, dentre eles, uns muito falados, Maslow, Hesberg, McGregor, Mecklen. Então a gente vai falar aqui sobre algumas questões que aparecem na banca IBFC sobre esses autores de motivação. A primeira delas aqui está falando sobre Maslow. Então ele trabalha a pirâmide da hierarquia de Maslow, lembrando dos níveis hierárquicos que o Maslow criou, primeiro deles fisiológico, depois segurança, social, estima e autorealização. Então ele quer que você fale quais são esses níveis. A questão é até muito simples, só que você tem que guardar quais são os níveis e qual é a ordem desses níveis, tá? Então, a teoria motivacional mais conhecida é a de Maslow. E se baseia na hierarquia das necessidades humanas. Para Maslow, as necessidades humanas estão arranjadas em uma pirâmide de importância e de influenciação do comportamento humano. Assinale a alternativa que substitui corretamente os níveis romanos na figura abaixo, que representa as necessidades humanas na teoria de Maslow. Então você tem a primeira delas, fisiológica, que é a 5, só que você já mata a questão, tá? Ó, não tem ninguém mais aqui que tenha fisiológica na 5. A próxima, segurança, depois social, estima e autorealização. Tem que guardar, tá gente? Motivação é pessoal, mas pode ser influenciada por objetivos e interesses coletivos. As pessoas a irem a buscar, a ir em busca de algo que possa satisfazer suas vontades e que contribua de alguma forma para a realização de seus desejos. É difícil motivar pessoas, até porque o ser motivado supera limites como se a pessoa estivesse sob efeito de algo superior. Isso se dá quando a pessoa está centrada em seu objetivo maior, levando a uma integração em busca de sua... Gente, a questão foi terrivelmente escrita. Você lê, eu imagino a pessoa resolvendo essa prova desesperada, preocupada, tentando entender o que a pessoa escreveu aqui. Mas o que ela está te mostrando é o quê? Que você está sempre em busca de alcançar mais níveis dos seus objetivos. Que à medida que você vai alcançando determinados pontos, você sobe, tem outros. Então, onde que a gente está falando de um nível elevado de objetivos? Um nível elevado de necessidades a serem satisfeitos? A gente está falando de autorealização. Autorealização é quando você tem ali, né, aquelas coisas... Além de ser muito mutável, é aqueles pontos altos em que você fala assim... Nossa, gostaria tanto de... Ok? Geralmente, o comportamento das pessoas se apoia em um grupo do qual façam parte. Sobre o comportamento humano, as relações em grupo e considerações pertinentes, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Os grupos informais são grupos espontâneos de pessoas que formam a organização informal. Ok. Eles nunca ocorrem dentro das empresas, nem influenciam as rotinas de trabalho. Como que não? Um grupo informal é sim um grupo espontâneo. Nasceu e criou uma organização informal, mas é que está ali dentro. Imagina que você tem um grupo de amigos que joga futebol toda quarta-feira. Eles não trabalham dentro daquela empresa? Trabalham. E o grupo informal continua existindo. E será que eles não vão influenciar a rotina de trabalho? Imagina que aquele jogo teve um quebra-pau. Dois caras estavam brigando um com o outro no meio do jogo. Um quebrou a perna do outro. O outro vai passar por uma cirurgia e eles rolaram na grama se matando. Será que isso não influencia o processo de trabalho na hora que eles estiverem dentro da empresa? Será que lá eles vão falar, não, aqui nós somos profissionais, eu vou esquecer que eu tive que passar por uma cirurgia. Influencia, sempre vai influenciar. Dois. Recompensas sociais advêm da satisfação das necessidades psicológicas, como o reconhecimento, aprovação social, a participação em grupos sociais. Certinho, né? A gente está falando dessas necessidades sociais. Então, só a alternativa dois que está correta. O comportamento que visa trazer maior entendimento sobre as lacunas empresariais para o desenvolvimento contínuo e assertivo de soluções, com o intuito de reter talentos e promover engajamento na gestão das pessoas, trata-se de um comportamento organizacional. Desempenho é o resultado que uma pessoa consegue com a aplicação de algum esforço intelectual ou físico. Quero competir numa corrida, esforço físico, eu consegui desempenho positivo. Desempenho é o resultado de uma aplicação de um esforço físico. E também pode ser um esforço intelectual. Quero passar num concurso, eu vou estudar. Então, o meu desempenho vai ser o resultado desse esforço. Ok. Motivação para o trabalho é o processo pelo qual o esforço ou ação que leva ao desempenho profissional de uma pessoa é impulsionado por certos motivos. Beleza. E a gente só lembrando, nós temos motivos internos e motivos externos. Eu posso querer passar num concurso porque o meu pai era um funcionário público e sempre me inspirou a enxergar o quanto ele teve uma vida boa, uma vida tranquila. Ou eu posso ter em mim, internamente, uma grande necessidade, uma vontade, um desejo de estar em um lugar mais estável, sem muitos problemas, em que eu possa desempenhar atividades mais tranquilamente, com a cabeça mais tranquila. Então, isso daí pode ser tanto um motivo externo quanto pode ser um motivo interno. Então, todas as duas alternativas estão corretas. Desempenho no trabalho é o resultado que uma pessoa consegue com a aplicação de esforço. Exatamente a mesma frase da anterior, só que aquele não colocou físico e intelectual. Dois, o desempenho na realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo é influenciado por forças chamadas motivos. Ok? Motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse ou vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta. Todas as três alternativas estão corretas. Então, pessoal, a gente vai parar aqui agora, dar uma pausa para um café e voltar com mais questões com relação ao comportamento organizacional.